Tamo chegando de novo num tranco baileiro Balanço famangueiro pra mulherada dançar No meio da sala se forma entreveiro Campeio machina pra nem camichar Tamo chegando num balanço daí famangueiro E o grupo agita tudo bom Vai mostrar como é que é o balanço meu compadre Cheguemos bem logo a peito cavalo Fui campeando um trago de canha no bolicho E só lá dentro fui me aproximando de longe Tentando engatar algum gambicho Rompo de gaita e china parceira Pra ter uma gaceira tá formada em rosco Sou índio taita e sou que vem da gaita Me chama pra sala pra dançar de novo Tamo chegando de novo num tranco baileiro Balanço famangueiro pra mulherada dançar No meio da sala se forma entreveiro Campeio machina pra nem camichar Tamo chegando de novo num tranco baileiro Balanço famangueiro pra mulherada dançar No meio da sala se forma entreveiro Campeio machina pra nem camichar Cheguemos bem logo a peito cavalo Fui campeando um trago de canha no bolicho E só lá dentro fui me aproximando de longe Tentando engatar algum gambicho Rompo de gaita e china parceira Pra ter uma gaceira tá formada em rosco Sou índio taita e sou que vem da gaita Me chama pra sala pra dançar de novo Tamo chegando de novo num tranco baileiro Balanço famangueiro pra mulherada dançar No meio da sala se forma entreveiro Campeio machina pra nem camichar Tamo chegando de novo num tranco baileiro Balanço famangueiro pra mulherada dançar No meio da sala se forma um treveiro Campeio, machina, pra mim cabichar Tamo chegando de novo num branco baileiro Balanço, famangueiro, pra mulherada dançar No meio da sala se forma um treveiro Campeio, machina, pra mim cabichar Música